E aí gente, Hacker Man aqui. No último vídeo a gente viu bastante relacionado ao sistema em si, como funciona o sistema como um todo. E aqui a gente vai ver um pouco da programação relacionada a esse sistema. Esse bot aqui joga StarCraft Brody War. E a parte que eu quero chamar a atenção é essa parte em roxo, Navigation Agent, que vai ser uma função relacionada ao mapa, relacionada ao mapa como um todo. Então imagina o mapa como um todo. Isso daqui seria uma questão dimensional do mapa. Imagina o mapa em si como quadriculado, seria a dimensão relacionada ao mapa. Uma parte mais visual. Aqui é relacionado ao movimento das unidades. Lembrando que a gente sempre pensa em unidades nesse caso. E nessa parte em vermelho, é relacionado a inimigos, né? Então na parte de cima a gente vai ver movimentos do agente, marcando também a posição atual. E ali nessa parte de baixo, vai ser relacionado a distância relacionada ao inimigo, né? E ele vai até fazer assim, ele vai pegar essa variável aí, chamada distância dupla, né? Double dist, distância dupla, né? No caso, é a variável. Seria a sua unidade, a posição atual, né? E a unidade inimiga, né? Então, se o inimigo estiver, se estiver, sabe, ao seu alcance, então o negócio vai entender isso, né? Esse vermelho é pra entender mais ou menos a sua localização relacionada ao inimigo. Lembrando que ele tá chamando o caos aqui de outra parte do sistema, tá? Então, de outra parte do código dele. Isso aqui é só uma parte bem pequena. Aqui é recuando dos inimigos, quando tiver muitos, provavelmente. Então, se o agente está sob ataque, né? Uma função aí que ele tá chamando. E o agente estiver nesse cliricado ali, pelo que parece, tá escrito parado, né? Normalmente eu faço muito isso no StarCraft. Eu tô fazendo personagem, porque tem partes que a gente só tá fazendo personagem. A gente tá coletando mineral e fazendo o nosso exército. A gente deixa o nosso exército parado, né? Não vou ficar movendo ele sem esse motivo, né? Às vezes eu nem sei o mapa direito como tá. Eu só saio pra reconhecer o mapa, às vezes, quando eu tenho um exército maior. Eu acho que é uma coisa de noob minha, né? Enfim. Se o exército pode estar parado, né? Então ele vai ter que meio que agir diante de um ataque inimigo. Na parte de baixo, né? Você vai ter a questão de... Também relacionada à posicional da sua posição, que é essa parte Inti ou WNI. Que é a On. On é tipo o seu, né? Então é um número inteiro relacionado à sua posição atual. E o Inti An, Ani, que é a segunda linha aqui, na parte em vermelha, é o inimigo. Então a parte de cima é você ou a outra parte de baixo é o inimigo. Quando eu digo você, é o bot, né? Você não tá mexendo no bot porque seria... Não tem nada a ver, né? O bot tem que mover sozinho, tem que fazer sozinho. Mas no caso, a segunda linha é inimigo. Então, se a posição inimiga foi maior que a sua, então você tem que dar uma segurada, né? Dar uma recuada. Então, se o bot reconhece que ele tem uma unidade inimiga muito grande vindo, então você recua. Também que às vezes recuar não é a melhor opção, dependendo da sua posição, né? Então é uma coisa um pouquinho mais... Depende. Porque normalmente quando você recua, eu tenho de desesperência, né? Tipo, hoje mesmo eu não tava atacando um campo inimigo e eu meio que comecei a perder muita gente, né? Porque tipo, quem não falei, você tem que fazer muitas coisas e não tem. Então eu deixei atacando lá e fui fazer outras coisas. Fui fazer personagem, enfim. Fui fazer outras coisas, né? Tava atacando de dois lados, mas na parte da direita, né? Não posso explicar que eu não tenho mapa aqui pra mostrar. Mas basicamente o que aconteceu é que quando você foge, você acaba... Mesmo com unidades fracas, né? Você acaba perdendo o personagem, né? Porque se você atacar os personagens que eu te atacando, você elimina eles em um segundo. Mas se você fica fugindo, eles te dão dano e pode até matar uma unidade bem grande como um tanque, assim. Enfim. Depende da dificuldade também do outro game. Mas basicamente o que eu vou dizer é que se tiver muito inimigo, você foge. É isso. A técnica é ser uma droga da vida. Se a dona Alphurim, se o seu madrugas está, né? Então, se o seu barriga está perto, né? Fuja. Então, uma boa forma de dizer isso daqui como funciona, né? Seria que é o seu sinal de disco voador, né? Não tem aquele negócio de uma droga de avisar quando o disco voador vier, né? Que no caso a sua barriga. O seu barriga é essa função aí. Essa parte em vermelho. Pra você identificar se os inimigos estão no maior número, né? A gente tá canto. Então, na prática, né? Só numa forma abstrata aqui, tá, gente? O artigo vai mostrar de uma forma mais visual. Isso daí a gente vai ver outros vídeos mais pra frente, né? Então, uma partinha em verde, eu acho que você, né? Nesse caso, se eu não me engano, é terra. Unidade externa. Não sei qual é o nome desse personagem, esqueci. E ali, o seu inimigo, né? No caso, algumas estruturas inimigas, né? Dá pra ver até o... Acho que aqui é a base inimiga, né? No caso, tem os carinhas com os cristal. Enfim, você tem que destruir daí. Então, se identificar os inimigos, usando, no caso, campos potenciais, e pra você mover os personagens em agrupamento de uma forma coesa e micro-gerenciada, usar aquele algoritmo lá de passo. Então, aqui é um pouquinho maior, né? Aqui tá, as coisas estão menores. Aqui é um pouquinho maior. Aqui é um pouquinho mais complexo. Qual a estratégia que eu deveria... Eu tomaria aqui? Normalmente, nesse caso aqui, eu tô na base inimiga, viria personagens aleatórios que iam te atacar você, né? O correto, na minha opinião, é você focar todas as unidades em campos específicos. Então, eu vou focar nos inimigos mais fortes. Então, por exemplo, vem um inimigo, seleciona todo mundo e ataca esse inimigo. É micro-gerenciamento, né? Vem outro inimigo, eu mato ele. Quando eu elimino todos os inimigos, aí eu foco em destruir as estruturas, né? Que assim é a forma mais fácil de você micro-gerenciar um ataque. Então, às vezes, você pode... Se você tiver um agército grande, você pode dividir em dois, dividir em três, aí vai depender da sua estratégia. Eu sou mais noob, né? Então, eu sou no todo mundo, né? Preguiça. Mas, às vezes, você vai ser acionado todo mundo na melhor opção, porque você tem uma... uma força tática maior. Às vezes, nem tanto. Aqui é relacionado à posição inimiga, né? De novo. Se inimigo está em alcance, né? Aqui vai ser relacionada à posição inimiga. Aí, vão ter três versões de pathfinding, mas o objetivo aqui é a parte verde. Você vai escutar a parte verde, que vai chamar funções relacionadas a você mover seu agente, né? De um lugar até outro, no caso, na prática, né? Então, é... Basicamente isso. Então, é... A movimento aí do seu agente. Lembrando que aqui ele está chamando funções, tá, gente? Funções que não estão nessa parte do código. Funções que estão em outra parte do repositório, no caso. Aqui, checando se são unidades terras ou aéreas. Isso aqui é uma coisa importante. Por exemplo, tem um carinha no Terra que é de fogo. E com de fogo, você não pode atacar unidades aéreas. É até meio chato isso. Teve uma partida que eu fiz um monte de carinha de fogo e meio que... É... Eu não conseguia atacar os caras que voavam, né? O bichinho que voava. Zerga, se não me engano. Enfim, é meio chato isso. Então, você tem que ter noção. Às vezes, mesmo unidades terrestres que atiram em unidades voadoras, né? Seria mais fácil, você daria mais dano com unidades voadoras. E tem estruturas, por exemplo, eu estava jogando hoje, que você pode tanto fazer ela ficar no chão terrestre quanto voadora. Então, vamos supor que está vindo os bichos voadores lá. Seja próton, seja azerd, ou terno. Às vezes, você vai ter que apertar o Q, por exemplo, para você fazer ela voar, né? A estrutura. O personagem, no caso, né? Eu esqueci o nome. Estava jogando agora, esqueci o nome do bichinho. Mas, enfim. Se o negócio estiver no chão, né? Nessa variável Target Ground igual a True. Então, vai falar que o agente, a unidade do agente, né? Vai atacar essa unidade no chão, né? No caso, vai mirar na unidade no chão. Microgerenciamento. Se estiver no ar, essa parte... É, na parte de baixo, na parte em verde, está no ar. A parte em azul, no caso, você selecionar uma unidade inimiga, né? terrena. Na parte de baixo, é no ar, né? Então, mesma coisa, mesma... Mesma forma de usar, né? Aqui é defendendo a base. Então, obviamente, o programa vai ter que se defender de forma microgerenciada também. É... Respeitando aí as ações... É... Humanas, né? Porque se fazer isso daí muito rápido, vai ser meio que injusto contra um jogador humano. Mas, é... Como posso explicar isso daqui? É uma variável float ali, né? Não é um número inteiro, né? É... Que é relacionado à... A sua base, né? A base-agent ali. E a sua posição. E... Ali embaixo, que não está selecionado, vai ser relacionada aos seus agentes, né? Então, basicamente vai ser uma... As variáveis aqui vão ser relacionadas à distância e posição relacionada ao inimigo na sua base. Basicamente, eu acho isso. E no próximo vídeo, a gente vai ver o Pathfinder, né? Que... Aqui a gente vai... A gente vai ter terminou essa parte aqui de navegação. E... A gente vai tentar o mais rápido possível, né? Aqui é um guarda do código menor. Falar sobre o... O Pathfinder, né? Que... Vai ser relacionado à... A movimentação do... No game, né? O Pathfinder, lembrando, no caso do... Usando o AlphaStar, só vai ser usado... Isso daqui é importante. Só vai ser usado quando não tiver inimigo perto. Quando o inimigo estiver perto, vai ser Potential Fields e... Aquele algoritmo lá de... De passo lá, que eu falei. Enfim. De passo, a gente vai vir mais pra frente. Enfim, expecto de testes do último. Quer saber? Vamos tentar só... Fazer mais um pouco aqui e a gente termina. É... Vou explicar essa parte aqui. Essa parte aqui é... 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 Minha chupeta também, né? É uma função aí pra iniciar a questão de criar um novo PATH, né? Então, criar um novo PATH, é... Ali relacionado a objetos, né? Posicionamento de objetos e unidades. Lembrando que daqui você vai calcular a... É... E se movimentar no sistema. É... Enfim. É relacionado a objetos. Então, as variáveis que vão estar em parênteses ali. São a posição atual e a posição final. de A até B. É isso. Simples. E aqui, relacionado a distância de um... De A até B, né? De novo. Esse Start and End. Então, da sua posição ATB. Digita de A até B. É... Então, basicamente, nesse caso, eu quero essa função é... Que estou a distância, né? É... Que ele vai fazer é... A variável PATH Object Vezes Object, né? Então, é... Pra gerar aí a questão da distância de A até B. Então, pra pegar a distância de A até B, eu tenho que mensurar a minha posição atual e a posição até onde eu vou, né? Mensurar isso de uma forma é... Eficiente, né? Porque você não quer fazer isso de uma forma que te perca tempo. E basicamente é isso, né? Você vai ter, por exemplo, um terreno desse. Vamos supor que X é aquela variável ali, né? Tidal Position Start e Y é Tidal Position End de A até B, né? Eu quis usar X e Y por algum motivo. É... Então, você quer levar suas unidades até lá. Usando aquele algoritmo também de flocking, né? Dos pássaros lá. Então, você começa a frente. Enfim, essa parte vai basicamente ser isso, né? Sua posição relacionada ao objeto que é a sua unidade é relacionada à distância do objeto que é o inimigo. Enfim, eu acho que até aqui já estava bom. Espero que esse vídeo seja útil e até mais. É isso. Tidal Tidal